Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do ar do canal Full Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre logo de início, agradecendo a presença de vocês aqui, faço o que eu amo, faço o que eu gosto, faço o que eu sou apaixonado por esse mundo das duas rodas, vamos fechar a viseira, passei ali logo de início num terreno, numa rua bem esburacada, a modo de dizer, grosso modo, cheio de buraco irregular e a suspensão dessa linda moto que eu estou aqui, Royal Infield Classic 350, já é modelo 2023, olha, apresentando-se uma moto bem gostosa, vou pegar aqui uma marginal, esse estilo de moto é um estilo de moto já mais para turismo, né, eu estou trocando de marcha, terceira marcha, os engates bem bacana, bem preciso, não aparenta ser duro, um engate macio, me surpreendendo, aqui essa moto já está com as proteções aqui na frente, direto da marca da Royal Infield, eu vou parar ali na frente e mostrar mais detalhes para vocês, enquanto eu estou andando, experimentando um pouco a moto. um som bem bacana do motor freios ABS, vamos frear mais dentro aqui, é uma moto que possui, é um freio que vem da, é uma subsidiária da marca Brembo, né, para quem conhece aí, o segundo das duas rodas e até as quatro rodas, o fabricante Brembo de freios é a mais alta tecnologia que envolve aí a performance de freios, né, principalmente freios esportivos e na redução de custo a Brembo fez essa subsidiária, né, é uma fabricante indiana, tanto a moto como a marca de freios, mais subsidiária da Brembo. Então, volta, uma estincada, freia aqui mais em cima da lombada, reduzindo e freando, mostrou bem macia a suspensão, vou experimentar um pouquinho, ó, potência do motor, 250 cilindradas, torque, bem satisfatório, olha, engate bem bacana, principalmente para subir as marchas, mas na hora de reduzir, eu senti um leve aqui delay, de você passar da segunda para a primeira marcha, entre a segunda e a primeira marcha, tem o neutro, né, o ponto morto, então, ela está segurando um pouquinho, algumas vezes, no ponto morto, né, no neutro, na verdade. Então, o que acontece? Às vezes pode ser eu que não esteja muito acostumado ou uma regulagem da moto que pode ser feita, né, eu troquei agora com uma maior ênfase aqui no pedal de marcha e ela não enroscou. Então, eu, como estou acostumado mais com motos esportivas, né, não desse estilo, é, um custo, touring, né, que requer um pouco mais de precisão, não focando desempenho igual as motos esportivas, né, então, a tocada é outra, a gente tem que se adaptar. Então, estou falando isso daí para falar que não é defeito da moto, entendeu, galera? É, cada moto tem um estilo de pilotagem, né, e eu, como eu falei, eu elogiei, elogiei aqui as trocas de marcha, assim, é um zingato bem bacio e bem gostoso. Apenas nessa redução da segunda para a primeira, vou fazer novamente, ó, agora, peguei o jeito, ele é bom, vou contornar e parar aqui para vocês, mostrar os detalhes dessa moto Royal Enfield Classic 350. Esporta bem bacana. Eu falei para vocês, a ênfase dessa moto, na verdade, esse estilo de moto, ela não é tanta a performance, mas em si. Salve, salve, um abraço para os TT curveiros. Salve, salve para os motoboys, entregadores aí também, sempre com pressa. Então, eu percebi que você fazendo a redução com uma ênfase maior ali, né, e uma velocidade na troca de marcha um pouco mais lenta, e apertando mais ali o pé, ela não enroscou. Painel bem bacana, mistura de analógico com digital, né, que é passando tranquilamente entre os carros. É uma moto de 350 cilindradas, então é bem bacana, porque você pode utilizar na cidade, na estrada, no seu dia a dia, no trabalho, que essa, geralmente essa cilindrada, ela não é tão gasta, não gasta tanto combustível como cilindradas maiores, né, galera? Eu vou parar aqui para vocês. Vou parar aqui, vamos filmar para vocês aqui, ó, a moto. Aqui já estacionado, coloquei em ponto morto, em neutro, veja só, aqui é o velocímetro, é interessante, ela marca em quilometragens e também em milhas por hora, bem estilo clássico mesmo aqui embaixo, a parte digital, veja que interessante também essa parte aqui da moto, onde você encaixa a chave com seus cromados e, ao mesmo tempo, um preto fosco, essa faixa vermelha aqui no tanque, que remete à esportividade e lembra até muitos também, um estilo café, café racer, né? Aqui embaixo, vou ver se consigo mostrar para vocês. Aqui na frente, aqui embaixo, ele tem uma conexão, é uma entrada para USB, para você carregar seu celular, você fazer uma conexão com o GPS, entendeu? Bem bacana. Aqui na frente, o botão é a informação ali, vou apertar ali e mudar ali no painel, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Olha lá, a quilometragem da moto, trip 1, trip 2, o horário, entendeu? Mostra o consumo que você está fazendo. A moto, lembrando que tem 13 litros esse tanque de combustível, vamos desligar e dar um 360 nessa máquina. Eu gosto de desligar direto na chave aqui, galera, viu? Tem aqui o interruptor, né? Na verdade, que corta a corrente. Esse, na verdade, foi desenvolvido para um corte emergencial. Muitos falam que pode ser utilizado normal para desligar a moto e muitos falam que não. Então, eu desligo direto ali, né? Ó, vamos mostrar aqui. Eu tenho 1,70m, estou com os dois pés no chão, né? Ele está semi-flexionado, né? No visual, eu já achava, eu achava que essa moto parecia ser um pouco mais baixa, né? Do que ela, ela, a estatura que ela é realmente, porque eu subi, o banco parece ser confortável, mas ela é um pouco mais elevada do que no visual, que parece ser baixo, né? Mas eu tenho 1,70m, está tranquilamente. Veja um pezinho aqui, bem bacana, cromado. Um detalhe nessa cor aqui, nessa pintura, é um desenho bem bacana. Olha esses detalhes que o Royal Enfield se preocupou, colocando aqui para melhorar o encaixe das pernas, também proteção, como se fosse até uma proteção da pintura do tanque. A marca aqui, Royal Enfield, é uma marca indiana, que surgiu com o Royal Enfield, é uma das marcas mais antigas que tem de motocicletas, é uma marca indiana. Para quem não sabe, a Índia é um dos maiores produtores de motocicletas do mundo. E esse estilo, esse estilo é um estilo retrô, remete à pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, que surgiu muitas motos desse estilo aqui, e principalmente na Inglaterra, né? Lá na Inglaterra que surgiu esse estilo de moto, a maioria das motos desse estilo surgiu da Inglaterra. E a Royal Enfield trouxe novamente para nós, e eu confesso, eu venho de motos esportivas, mas coisa boa a gente tem que se falar, eu adorei muito esse estilo de moto. A Classic 350, não tem nada a ver com o modelo anterior, que era 500 cilindrados, então é um modelo novo, motor novo, tanque de 3 litros, como eu falei para vocês. Faz em média aí, 30 quilômetros com litro de combustível, essas rodas bem bacanas, uma roda aí de liga leve, olha essa suspensão, uma suspensão bem gostosa, achei bem confortável, uma suspensão grossa, né? Vamos dar um 360 aqui, olha os piscas, o farol, aqui é uma luz diurna, vamos ver se eu acendo aqui, ele liga para vocês verem, olha, veja que interessante. O motor preto inteiro é um motor monocilíndrico, é um motor de um cilindro, mas possui um ronco bem interessante, esse escapamento é bem longo, remitendo também as motos de antigamente, né? Estilo clássico, estilo já café, café racer também, freio a disco nas duas rodas, freio ABS, olha que interessante o tamanho desse freio, o tamanho é grande para a cilindrada da moto, isso proporciona melhor frenagem ainda, e veja essa marca aqui, ó, Bybre, né? Não sei se é assim que pronuncia corretamente, até dança a sugestão, comenta aí embaixo, mas o que que é? Se traduz, Bybre, é uma subsidiária da fabricante Brembo, né? Como eu falei para vocês. Então, tecnologia envolvida aí. Olha esse banco, uma costura bem bacana, uma costura branca, um banco bem, uma espuma interessante, confortável, larga, plugarupa aparenta ser também gostosa, aqui a pedaleira, olha o detalhe, ó, gravado Royal Enfield, então, itens de qualidade, veja que a Royal Enfield se preocupou com cada detalhe da moto, estão de parabéns, estão de parabéns. Aqui a roda traseira, é, na medida do pneu, 120, 80, 18, e a dianteira, vamos ver se consegue visualizar, é 100, 90, 19, então, aro 19 na dianteira e 18 na traseira. Bem bacana, gostei mesmo. O proprietário, ele vai um abraço para o meu amigo Nelson, parabéns pela moto, gostei pela volta que eu dei, e a moto é bem bonita mesmo. Ele já colocou, esse aqui é um acessório que é vendido na concessionária, veja só, até com a marca da Royal Enfield, ele optou por colocar, eu achei que combinou, geralmente esse acessório, às vezes, tira um pouco a característica da moto, mas ela vem na cor preta, e é uma proteção a mais, caso você derrube, então, se alguma coisa com a moto, ela vai, é, para proteger. Veja essa, traseira aqui da moto, bem bacana, Enfield, a lanterna, bem estilo retrô mesmo, a suspensão traseira, veja que interessante. E essa moto, galera, traz, na verdade, uma viagem no tempo, né, com uma história, um estilo diferente, ela traz um design inspirado no modelo G2 pós-guerra, né. A Black, né, então, ela possui a High, Halcyon Black, Halcyon Green, Halcyon Grey, Signals Marsh Grey, Signals Desert Sand, Chrome Red, Chrome Bronze, Gun Metal Grey e Dark Stealth Black. O inglês aqui, até que estão tentando sair alguma coisa, né. Ela possui um panel mais conservador, com velocímetro analógico, como eu falei com vocês, espaço para colocar a chave e um pequeno visor de LCD. Abaixo do velocímetro tem, a um lado, o logo da empresa e também a entrada USB ali. Ela possui, é um chassi tubular, tipo diamante, com uma suspensão traseira, tipo telescópica, e uma suspensão traseira, com um amortecedor de emulsão de tubo duplo. E são um motor de 349 cilindradas, 2.7 kg de torque, a 4.000 rpm, a moto possui, aí, em torno dos seus 195 kg, 20,4 cv de potência. Bem gostosa, e vamos dar mais uma volta. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas olha que interessante esse ronco aqui, esse som do motor. É um monocilindro, é uma moto com um cilindro só, mas tem um ronco bem interessante, lembrando que ela está toda original, com escape original. Vamos subir um pouco aqui, uma subida mais íngreme, mais forte, né? Vamos ver como é que ela se sai. Segunda marcha, sem forçar muito, tranquilidade, só para ver mesmo o torque do motor. Vamos lá. E está bem forte mesmo, puxando bem, terceira marcha, embalou legal. Agora saindo do asfalto, com o piso aqui, bem irregular, suspensão, aguentando bem, amortecendo bem mesmo as irregularidades. Então, olha, Ryan Field Classic 350, parabéns, viu? Graças a Deus não choveu, faz tempo que eu estou tentando filmar essa moto aqui, nunca dá certo. É um trabalho fora, tem a correria do dia a dia, e como eu falo para vocês mesmo, faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado por esse mundo das duas rodas. Eu peguei o jeito aqui do câmbio, nessa marcha, na hora de reduzir da segunda para a primeira, aperto a embreagem, até o final 100%, isso é uma dica, a gente sempre tem que apertar totalmente, nunca dar aquele toquinho, que isso você melhora os engates, e também protege, protege mais a embreagem da sua moto aí. Então, aperta bem, e dá um toque na redução, com o tempo mais calmo, até encaixar, sentir que encaixou a primeira. Isso já, já evitou aquele lag ali, entre segunda e primeira marcha na redução. Fora isso, olha, sensacional, bem bacana, fácil de pilotar, uma ciclística bem bacana, vejam só. Leve, ela tem 195 quilos, não considero pesado. Bem gostosa mesmo. Na rodovia aí, eu vou fazer um vídeo, mais pra frente, vou combinar aí com o meu amigo, esse a gente pode fazer um vídeo só, testando ela só na rodovia, e fazer também um top speed, dessa moto. A moto dele é nova, então, vamos aproveitar pra eles fazerem as revisões, tudo certinho, pra gente tá fazendo um vídeo, na rodovia. Mas há relatos aí, que em termos de velocidade final, ela não é muito longa, até porque, não é o propósito da moto, mas gira em torno dos, 110 a 120 km por hora, aí. O original, por que eu falo original? Porque eu já vi, conversa aí que depois, de ter feito todas as revisões, o motor já ter amaciado, pode ter feito, pode ser feito, algumas melhorias nela, e provavelmente um possível remap, que libera um pouquinho mais de velocidade final. Mas, viu, pra você manter, 100, 110 km, aí em rodovia, tá perfeito, que a maioria das velocidades, permitidas, né, nas rodovias brasileiras, sem perder, é, é, potência, e, levando até, um garupa aí, se você quiser, como esse caso, desse modelo. Tem um modelo que eu falei pra vocês, vem com banco só, mas você pode também acrescentar e colocar, e esse que já vem com dois, você pode tirar também. Galera, fica um Deus, importante de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, é conteúdo grátis, pra você, com conteúdo bem bacana, né, dicas, grátis, que, não custa nada, não custa nada de você, retribuir, com o nosso amigo aqui, vamos virar, olha só, bem bacana mesmo, coloquei o pé no chão, uma boa, mais estreita nesse pedaço, tem algumas motos desse estilo, são limitadas, aí, o esterçamento aqui do guidão, essa daqui, possui um esterce, um esterço, bem bacana, um ângulo bem legal, que permite, você fazer manobras, em espaços, é, pequenos, espaços menores. Então, compartilhe, deixe seu comentário, siga-me lá no Instagram, edufuispirbrasil, arroba edufuispirbrasil, pode me chamar por lá, pode mandar mensagem, no YouTube, que eu sempre respondo, valeu, fico com Deus, Royal Field, Classic 350, pra vocês, no canal, o Full Speed Brasil, modelo 2023, ha, feliz Natal!